Olha, inspira, repara, rápido e diferente, Avon, Avon. E aí, empreendedores, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Vespasiano, revendedora Estrela VIP da Avon, e vim trazer para vocês, em primeira mão, o novo Guia de Negócios da Avon, da Campanha 8, que mudou de nome e agora vai passar a se chamar para todo o Brasil, Avon com você, da Campanha 8 de 2021. E temos novidades, uma nova Avon chegou para você brilhar como nunca. Para quem não sabe, a gente vai ter mudanças a partir da Campanha 8 para o Brasil todo. É, mudanças, espero que vocês gostem da mudança que a gente vai ter. Então, antes de mais nada, você que está aqui no canal, se não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já dá o like para garantir o seu, garantir o like do vídeo, compartilha, comenta, divulga para quem você quiser, e fique atento às novidades dessa revista, que ela está completamente renovada, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Campanha 8, nosso novo Guia Avon com você, com novidades, olha, vamos ver o que temos aqui, ó. Tem mensagem do presidente. Já tem aqui alguma informação sobre kits para o Dia das Mães, olha isso, olha isso, menino. Já vai fazer sucesso, 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 sucesso. Muito sucesso. Kits lindíssimos, olha, o novo Harry Flowers, não é Harry Flowers, né? É Harry Flowers, eu só não sei o nome ainda, Solar Narciso, olha. Show de bola, né? Show de bola mesmo. E demais, olha essa paleta de sombras, Glowing Gold, Radiante Rose, olha. Show de bola, hein? E aqui começa, acho que a novidade que a gente vai ter na Avon, ó. Passo a passo para o sucesso das suas vendas. Aham! Confira as vantagens que você tem nesta campanha. Isso aqui é para o Clube das Estrelas, ó. Lucratividade, prazo de pagamento, parcelamento no boleto, parcelamento no cartão, pontos no Avon e produtos grátis. Acredito eu que essa tabelinha aqui de estrelas, uma estrela, duas estrelas, três estrelas, sei lá quantas estrelas, tem a ver com a venda de combo de Dia das Mães, tá, pessoal? Então, depois a gente vê com calma, cada um dá pausa aí, e olha direitinho as informações sobre o combo de Dia das Mães que está com novidades aí, ó. Com parcelamento de três vezes no boleto ou até seis vezes no cartão, dependendo das condições de valores que você fizer de pedido, tá? Mesmo esquema que foi a venda de combo de Natal, provavelmente eles vão fazer a mesma coisa, ou um pouquinho de novidade, alguma novidade a mais, no combo do Dia das Mães. E meu mundo Avon, olha, prêmios que você vai poder resgatar e conquistar. Olha, nível dois, tem bastante variedade de produtos, que já tem no site esses produtos, na verdade, né? E aqui temos as opções de sugestões de... Acho que são sugestões de cada nível que você pode ganhar atingindo cada nível, comprando X valor de combo do Dia das Mães. Então, é só você parar aqui a tela da pausa e dar uma olhadinha com calma e com atenção. Temos aqui para você poder montar o seu próprio combo do Dia das Mães, tá? Estou vendo que tem sacola de presente nova, caixa de presente nova, tanto da linha Avon. Olha, está surpreendente. Tem bastante kits novos de perfumaria. Show de bola, né? Tem até embalagens exclusivas de linhas da Avon Care Baby, da linha de creme de mãos da Encanto. A caixa nova e a sacola nova também estão bem bonitinhas, pelo que a gente está vendo aí nessas imagens. Tem kit do Surreal Magic aí, ó, com algum produto a mais junto com ela. Deixa eu ver. Com sabonete líquido Surreal Magic. Olha que legal, gente. Tem fragrância nova da linha Her Story Love Inspires. O que mais? Temos também Necesser do Incandescense, kit do ritual completo com vitamina C, com, acho que é com ácido hialurônico em versão miniatura, tá? Daquele triplo ácido hialurônico. Muito legal esse kit, diferente. Os kits estão bem legais, hein, gente? Tá bem diferente, assim. Tem alguns repetidos de todos os anos, mas tem kits novos, ó. Kit do Pur Blanca... Pur Blanca Maessense, que acompanha um lindo par de brincos e loção corporal. Tem o novo Harry Flower Solar Narciso, que vem com... acho que é com óleo perfumado para cabelo. É um spray perfumado para cabelo. Tem a nova paleta de sombras Poder do Rosa com 10 tons mate e metálicos, olha. E tem também outro... são duas variações de paleta de tonalidade. Então, bem interessante. Aqui a gente consegue ver melhor os estojos, ó, em detalhes, ó. Os kits não estão muito diferentes, mas dentro do que a gente já tinha visto, tem muita coisa nova também. Aqui o lançamento, ó, da linha Von Care Macadamia, tá? Promete ser uma linha muito boa, porque macadamia é uma semente muito cheirosa. Então, ó, vale a pena pelo menos experimentar para demonstrar para os seus clientes, tá, gente? É isso aí. Eu estou vendo aqui que as informações estão mostrando os valores dos produtos com cores diferentes ali, ó, cor de rosa, salmão, lilás, verdinho, né? Isso aí acho que tem a ver com... ou tem a ver com o compra do Dia das Mães, ou tem a ver com a novidade do novo modelo de negócios, tá, gente? Que aqui ainda não ficou muito claro para mim, não, tá? Mas se a gente tiver dúvida, a gente para e dá uma lidinha com calma. Entendeu? Deixa eu ver aqui, é o nosso Love... Her Story Love Inspires, né? O que mais? Tem lançamento, ó, novo batom sérum restaurador. Que legal, gostei desse aqui, ó, que é um sérum de tratamento labial. Olha que interessante. E que embalagem bonita, gente. Diferente de tudo que a gente já teve aqui, né, Navon? Interessante. E temos um novo Renew chegando por aí, que é chamado Provita D, que é o Renew Hidra Provita D Geocreme. Ele provavelmente, ó, tá com o símbolozinho aqui do queridinho na casa do BBB, é sinal de que vai ter lançamento desse produto dentro do Big Brother, hein? Os Big Brothers vão conhecer também em primeira mão esse produto, hein? Olha que maravilha de novidade. Aqui temos também os cremes desodorantes no formato novo, que parece uma bisnaguinha, e onde tem um furinho no meio, então facilita a aplicação. Os auxiliares tradicionais, todo mundo já conhece aqui as revistas, tá? Promoção da linha Renew também. Tá carregando, tá, pessoal? Tô vendo em primeira mão junto com vocês aqui a revista, ó. Com várias ofertas. E aqui tem essa parte, ó. Eu represento o sucesso da nova Avon. Você chegou até aqui graças ao seu talento e dedicação. Agora vamos escrever juntas o próximo capítulo desta história brilhante. Esse aqui provavelmente é um guia destacável que vai vir dentro desse nosso guia. Ele é pra você destacar e guardar o guia para tirar dúvidas sobre o seu novo modelo de negócio. Então, gente, aqui tá explicando tudinho. O que que vai ser. Eu não vou ler muito não, porque aí cada um vai pegar, vai parar, vai ler, vai ler com atenção. Pra saber direitinho, tá? Num próximo vídeo eu posso explicar um pouco melhor pra vocês isso, tá bom? É, gente, é isso aí, ó. Interessante, hein? Mudanças no programa do Clube das Estrelas. Mudança na classificação dos revendedores. Que provavelmente agora vão ser chamados de empreendedores. Mas a gente tem que ler tudo com atenção pra saber as mudanças que vão vir. Vão ser mudanças muito boas. Ok? E vamos lá. Vamos lá, que tem bastante coisa aqui pra gente ver, ó. Meu mundo avô, o seu programa de fidelidade favorito está ainda melhor. Olha que legal, pessoal. Por isso que é bom você dar pausa e quando chegar o seu guia da campanha 8, esse você parar e reservar um momento e fazer a leitura dele por inteiro, porque as mudanças vão ser bem grandes e é muita novidade pra poder decorar de uma vez. Então o ideal é você parar o momento e ler esse guia. E aqui continuam as ofertas, olha, vocês podem ver, gente. De acordo com a cor da estrela, quantidade e cor de estrela, o percentual de desconto no produto ele é maior, gente. Olha lá, vai de até 60%. Aqui vocês podem ver, ó, os perfumes masculinos com ofertas bem interessantes com esse novo modelo de negócios, ó. Vocês podem ver que os preços são bem diferenciados, viu? Então você tem que focar no seguinte, a princípio, pelo que eu tô percebendo, esse novo modelo de negócios, ele é pra você ter um planejamento de crescimento como revendedor, porque quanto maior a sua categoria, maior o seu percentual de desconto nos produtos e benefícios também, tá? Porque aqui você tá vendo, ó, por exemplo, ó, o Petit, quem tiver uma estrela vai pagar R$ 17,79, eu acho, tá? E no caso, quem tem 4 a 5 estrelas vai pagar só R$ 12,07, ou seja, a diferença de R$ 5,00 em cada unidade. É uma diferença grande entre você ter 26% de desconto ou você ter quase 50% de desconto no valor do produto. Então, ó, vamos começar a nos planejar, se organizar financeiramente, né, de acordo com a clientela que cada um tem, pra poder ver como é que você vai se desenvolver como revendedor, pra poder aumentar a sua categoria o mais rápido possível pra você usufruir dos benefícios, que são muitos, né, são muitos mesmo. Pelo visto, são muitos benefícios que cada um vai ter, bem legal. Então, vale a pena você parar um minutinho aí do seu negócio, pegar essa revista do Campanha 8 e ler ela todinha de cima a baixo e ler todos os detalhes entre linhas, pra poder saber tudinho quando chegar e a sua gerente for passar pra o seu setor, você já vai tá mais ou menos por dentro do que que vai rolar, né. Bem legal, ó, parte de sapatos, relógios, acessórios pra cabelo, a linha Kids aqui, ó, bastante coisa diferente também, bem que o pessoal já gosta. A linha do Mickey, ó, tem novidade na linha do Mickey, aqui, ó, preço especial de lançamento novos, porta-sabonete, porta-escova de dente, porta-algodão, porta-sabonete líquido, bonito, hein, da cor branca agora ali, novidade, hein. As garrafinhas também, que são sucesso. Aqui tem o Outlet Digital, que agora você tem que clicar, ou você lê esse QR Code, ou você vai direto no site e verifica todas as ofertas lá, que todo dia tá sendo atualizados as novidades do Outlet da Avon. Aqui é um guia prático pra você saber vender a base certa pra sua cliente e saber ajudar a cliente a escolher a cor certa pro tom de pele dela, tá, então, outra informação muito preciosa pra você ter e aprender a indicar pra sua cliente a cor correta da base ou pó pra sua cliente, tá bom, ó. Aqui nós temos vários outros produtos e Power Stay pra variar as amostras, pra você usar como demonstrador, também é uma dica, você pode comprar as amostras e usar pra demonstrar pra cliente, pra ver qual que é a cor. Eu procuro pegar as cores que mais vendo, tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca a hashtag Campanha8, Avon com você, pra saber que você assistiu esse vídeo até agora e comenta, compartilha, dá um like aí, não esquece, pode dar o like que isso ajuda bastante, eu fico muito feliz quando você dá o like no meu vídeo, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Olha, inspira, repara, tá tudo diferente, Avon, Avon, na pele a gente sente, na boca, na tela, brilhando e diferente, olha, olha, vai na tela, no site, na rede, Avon, tá bom, tá bom.